Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a tua coragem de me ligar. Eu pensei só, tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, e a gente se prendendo à nua, por conta de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei, se eu soubesse em eu peito antes, não vou ser como os bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei, se eu soubesse em eu peito antes. No fundo sempre fomos bons amantes, no fundo sempre fomos bons amantes. Tanto amor guardado, tanto tempo, e a gente se prendendo à nua, por conta de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei, se eu soubesse em eu peito antes. No fundo sempre fomos bons amantes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei, se eu soubesse em eu peito antes. É o fim daquele dia... Quantas você já amou, poucos amei e vencei. Quando eu me lembro de alguém, só dá você. Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei. Mas se juntar quem amei, não dá você. E o que é que você tem? Tem o que os outros não tem. De onde você vem? Vem... Vem... Sabe um beijo bom seu... Um abraço bom seu... E olha o que aconteceu... Deu certinho com o meu... Sabe um beijo bom seu... Um abraço bom seu... Um abraço bom seu... E olha o que aconteceu... Deu certinho com o meu... Bande. Quantas você já amou, poucos amei e venci. Quando eu me lembro de alguém, só dá você. E o que é que você tem, vem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo com o seu, um abraço com o seu E é o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo com o seu, um abraço com o seu E é o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo com o seu, um abraço com o seu E é o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo com o seu, um abraço com o seu E é o que aconteceu, deu certinho com o seu Sabe, um beijo com o seu, um abraço com o seu E é o que aconteceu, deu certinho com o meu E é o que aconteceu, deu certinho com o seu E é o que aconteceu, deu certinho com o seu Eu sei quem procurou, quem partiu do coração Não fui eu Eu, suba, tudo nessa vida tem seu preço Sinto, se chegou a hora de olhar o que faltou Você mesmo ficou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o céu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu Ei, escuta, pare de agir, feito criança Escuta, sempre em te dizer, mas foi você que entornou Batiu o coração, não fui eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu tempo Escuta, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo ficou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o céu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras Vai dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o céu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o céu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o céu Mas se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu Não importa Rinha pra se dizendo, amor, tô de volta Entra, não me importa O que fez da tua vida depois da partida Só prometa não me deixar de novo E te abraço, vou te enchendo de beijos, matando desejos Entro e me tranco, numa vez do seu peito eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais, deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Entra, fecha a porta, em me abrace, dizendo, oh, tô de volta Entro e me tranco, de uma vez do seu peito eu não tinha o direito Ah, foi bobeira eu te deixar Vai! E diga que voltou, não deu pra me esquecer Você se enganou, tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão, eu sempre amei você Detalhe que jamais, deixei de te querer perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei por ela Você se enganou, tentando se envolver com ela E lá se vai mais um dia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas linhas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Eu sou o céu e o céu e o céu Eu sou o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu e o céu Amor, é inestão De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deira Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ah, ah, ah Ah, ah, ah É, laia É, laia É, laia É, laia É, laia Ah, uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, nos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia placa as dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, nos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão risonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que pensou Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e sendo um dar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e salão Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Bote um ponto final Amém. Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Dove dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Eu não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei de teus pés Nas asas do sonho O rumo ao teu coração Bem-vindo assim de erro O bandido O bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Luz e do céu Serei de teus pés Serei de teus pés Nas asas do sonho Permita sentir Serei pra mim Capalrei meu corpo Alguém eterna Paixão Paixão Vai se entregar Pra mim Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente desse olhar Que mata Dessa boca quente Viverando tu Tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo Fica só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito um prisioneiro Beboteiro adendo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Você quer sempre Guia do seu coração Sou a metade De viver por mim De viver por mim Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade dessa cara linda Numa poesia em forma de canção Tô com saudade 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 De viver por mim Tô com saudade 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 Amém 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 Feio um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei Perdigamente por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Onde ninguém mais Amar Alguém É deixar fluir Sem medo De ser capaz Amar Alguém É viajar Na vida Onde ninguém mais Amar Alguém É deixar fluir Sem medo Ser capaz De amar Amar Simplesmente Vai se entregar Pra mim Quem diria você Insistir em dizer Que era conservador Que iria ter Mil razões pra te amar Por ser Por ser reitor Mas agora Como fez Todos os filhos sonhos Veja que a vida Do que chamou De quem mais Novos pra te envolver Nossa história já esqueci Quando a gente Quando a gente não curta de um amor Ele se vai É que é mais Vai Talmente olhar Pra ela Entender de mim Toda a vida Escolta-me ao canto Eu sei que vai Será ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Eternamente o meu pé é no nível de mim Toda a vida está cantando e não sei o que vai Será ela que desta vez você vai pra mim Mas agora, depois, os confins sonhos meus E até o fim de tudo que eu já volto a gente quer mais Novos braços me ouvi, nossas histórias já esqueci Quando a gente não muda de um amor e nem se vai Será ela que desta vez você vai pra mim E ela vai sentir Eu sei que vai Eternamente olhar pra ela e ir pra mim Toda a vida está cantando e não sei o que vai Será ela que desta vez você vai pra mim E ela vai sentir Não vou nunca sentir O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por que choveu A vida já deu pra ela, eu é um traidor Eu me dei uma nova chance e um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Te darão prazer no dia E domina a cercada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia Sabendo o que pode mais Eu quero ser ao teu lado O mundo inesperado Eu arrepio de um beijo bom Eu quero ser a tua paz Na mesma que é capaz de fazer E o que? Eu quero ser pra você Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra sobrar os anos de envolver Nada em mãos ouvir o dele Se ele fez por amar você Eu quero ser ao teu lado Sabendo o que pode mais Mais, mais, mais Eu quero ser ao teu lado O mundo inesperado Eu arrepio de um amor Eu quero ser tua paz Na mesma que é capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A paz iluminada do sol Eu quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Me quero ser ao teu lado Me quero ser pra você Pra sobrar os anos de envolver Eu quero acordar o seu cristão Eu sei que é isso por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero amor Só o que eu sei Sempre feliz por amar você Eu quero ser ao teu lado 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 Hoje eu quero ser ao teu lado Eu quero ser ao teu lado Música Pega na minha cintura e é cantar sem rever Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo e vou te dar essa liberdade A mulher que você quer tá morrendo de saudade Sou feita de gavete do rei, não morre tem cheirosa como um flor Sou uma irmã parceira, menina bebeira do interior De cadeira que canto pelo sol Tô querendo um chateiro, então, por favor Me testando em cadeira, vestindo de cadeira Mas vamos, vai! A mulher que tem de ser vento, sua mãe sou eu E o modelo vai perder, a manhã fechada sou eu Moriosa pra ver o papil daquilo que pode ser eu Que menina, mulher, o que você quiser, menina bebeira do interior A mulher que tem de ser vento, sua mãe e o sol E o molhão da beleza, a manhã fechada sou eu Moriosa pra ver o papil daquilo que pode ser eu De menina, mulher, o que você quiser, menina bebeira do interior De menina, mulher, o que você quiser Paixonado por você Dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Paixonado por você Dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Tô bem com gole de caché Sabe em minha galvorzão Quando me beijar e me abraça Tô bem com gole de caché Sabe em minha galvorzão Ai, 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 ai O amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele Ai, ai, ai Quando soube o seu O amor que esse menino Vai me resolver Apaixonado por você E você doidinho Vem com tudo O que foi tudo A gente se encontrou A sua cabeça A sua cabeça Apaixonada por você O amor vai se agraçar Eu sou feliz É desse jeito Uma viola E você no coração Eu sou feliz É desse jeito Uma viola E você no coração Ai, 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 ai O amor que esse menino Vai me resolver Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ele Ai, 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 ai O amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele É de baixo no carro O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o chucar O que é malo pequeno De baixo no caixo Tô vendo o ui Seu amor, o que é Todo o país É de baixo no carro O amor, o amor, o amor O que é malo pequeno De baixo no caixo Tava procurando o ui Seu amor, o amor, o que é Todo o país É que eu sou É tão bom ser feliz É que não faço Tocar menino na minha vez Deu molejo, deu gosto Deu bom requebrando as cadeiras O coração faz um dom De baixo no carro O amor, o amor, o amor Deixa o amor, o amor, o sonho corporations Da uma tocada Quando o país Vai debaixo no caixo Seu amor, o amor, o amor De baixo no caixo Com o meio Não faz allowing Da uma tocada Porque o amor, o amor, o amor Eu me perdi Perdi você Perdi a voz Do teu querer Agora sou somente em ouro, longe de nós, um ser comum Agora sou um vento só, escuridão, eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado, agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do cair da chuva Eu reconheço estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento só, escuridão Eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço, eu te cavalo embaixo do cair da chuva Eu reconheço estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu te cavalo Eu reconheço, eu me aqueço, eu te cavalo E aí 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 E aí